Quando a engenharia de cardápio aborda subdivisões, eu vou falar o que é isso, ela está na verdade, você está aplicando uma psicologia de consumo no seu cliente. Você implementar subdivisões ali é uma psicologia para o consumo do seu cliente, tá bom? Em outras palavras, é você saber como é que seu cliente mesmo está pensando ali, aí você pode de fato mostrar seus produtos de maneira que ele consuma, que ele possa comprar mais e ainda comprar melhor, tá? Às vezes você percebendo isso, você tem mais clareza no paladar do cliente, o que ele normalmente quer, é tipo assim, o cara gosta de coisa apimentada, você está oferecendo coisa adocicada, às vezes o cara não quer nem saber de comida agridoce, você está oferecendo uma batata com chocolate, então o cara não quer. Você entendendo ali essa psicologia com o cliente, fica mais fácil de você fazer o seu trabalho, tá bom? E o que vai fazer, você precisa fazer para isso é o seguinte, Primeira coisa, ponto A, coloca o ponto A aí desse segundo passo, ponto A, dividir o cardápio em categorias e seções, tá? Divida o seu cardápio em categorias e seções. As categorias são essas divisões que você vai fazer de uma maneira mais ampla, tá? Só por exemplo, você pode dividir as seções no seguinte, as seções ali no seu cardápio de fritos, você tem as opções, a seção de assados, a de pasta, cremes e pureza, a seção de conservas, a seção de sobremesas e a seção de bebidas. Isso é importante, essa organização é importante, tá bom? Então, já implementa isso aí para você. Então, essas subcategorias é o que você pode estar fazendo, para você ter uma facilidade de conhecimento do seu cardápio e o cliente entender que isso aqui, pô, tem um restaurante top aqui, eu não estou sabendo disso, né? Tem um negócio muito maior do que o que eu estou vendo aqui e de fato é, beleza? Agora, dentro de cada uma dessas categorias, você pode pensar em subcategorias. Assim, o seu cardápio ficar bem melhor detalhado, né? E o que traz mais um desejo para o seu próprio cliente, beleza? Então, o que que acontece? O cliente chega no seu restaurante, aí o que que aconteceu? Ele chega lá, faz um pedido. Se o seu prato demora mais, você tem um prazo, ele é 20, 30 minutos de preparo do prato, o que que você pode estar fazendo? Você pode implementar para esse cliente, é um prato de entrada, tá? Então, você pode colocar lá no seu cadáver, fritas de entrada, beleza? Você pode ter uma porçãozinha de fritas ali de entrada, isso vai aumentar o desejo do seu cliente, por quê? Às vezes ele pediu uma batata suíça, aí você leva uma frita de entrada para ele, ele, opa, essa batata também é muito gostosa, vou experimentar hoje a suíça, amanhã ele volta para poder comer as fritas, né? Opa, vou querer essa daqui, ou faz uma porção dessa para eu levar para casa, para eu levar para fulano. É, você mostra, essas fritas a gente entrega no delivery também, mas se o cliente senta na loja, ele ganhou uma porção de fritas de entrada, enquanto está saindo outro prato, ele já sabe que você tem um produto a mais. No outro dia que ele voltar para comer fritas, aí você pode fazer uma de entrada, uma recheada. Aí o cliente, opa, pera aí, essa daqui é de entrada recheadinha, hum, que gostoso, que massa. Amanhã ele já volta para comer recheada, porque agora ele só teve uma degustação, uma coisinha bacana ali, tá certo? Então, pratinhos ou batatinhas de entrada podem fazer uma diferença muito grande, tá bom? Mas vamos lá, vamos lá entender essa subcategoria, que são o seguinte, você tem lá fritas, subcategoria, fritas de entrada, beleza? Aí você pode ter as fritas de prato completo, aí fritas de combo e assim sucessivamente. Outra coisa que você pode fazer, acompanhamentos de assados, ou seja, você tem uma batata assada ali, uma batata rústica assada com chantilly de com purê, um purê de batata com chantilly, aí você faz tudo ali. Só que aí um prato mais pastoso em si. E às vezes o cliente vai para que se enche a barriguinha, você pode fazer uma porçãozinha de bacon ali, de mantinhas de bacon crocantes. Aí você acompanha ali esse processo, tá? Então, acompanhamento de assado, você pode estar desenvolvendo isso aí. E por aí vai, pessoal. E a criatividade de vocês tem que se desenvolver, não tem jeito, tá? Outro exemplo também, né? Só para poder adicionar um pouquinho mais aí, é quanto à categoria de bebidas. É importante você poder fazer subdivisões como bebidas alcoólicas e bebidas não alcoólicas, tá? Então, se o seu restaurante vai ter, sua batataria vai ter bebidas alcoólicas ou não alcoólicas, é importante você colocar essas subcategorias aí, essas subdivisões que você pode fazer, tá?